Galera, o FIFA 23 chegou e eu vou testar com vocês agora, mano. Minha primeira vez jogando o FIFA 23 na antiga geração no PS4 e vamos ver como é que tava esse jogo. Se tá melhor, vou testar cobrança de falta, escanteios, mano, gameplay. Vou mostrar pra vocês detalhes que acrescentaram no jogo aí. Gramado, bola, sistema de marcação, tudo eu vou estar mostrando pra vocês. Antes da gente ver isso tudo que tem no FIFA 23 aqui no PS4 na antiga geração, quero pedir muito pra você deixar o seu like aí no vídeo, mano. Deixa muito like, falta, mano, apenas 30 inscritos pra gente bater 2K no canal. Então conta com o seu apoio pra gente bater essa meta, fechou? Se é novo no canal, deixa aqui nos comentários pra eu saber se você é novo, fechou? Se é novo, seja bem-vindo e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Aqui no canal a gente vai ter uma série de modo que é treinador já hoje ou amanhã. E eu quero sua opinião aqui de qual time você quer que a gente escolha pra ter início no FIFA 23. E a última coisa que eu tenho pra gente pra vocês é pra vocês deixarem aí, mano, nos comentários a sua opinião que vocês acharam dessa gameplay do FIFA 23. Mano, eu vou dar a minha opinião no final do vídeo e eu quero ver se vocês vão concordar. E antes que eu esqueça, eu também vou mostrar um pouquinho do menu, um pouco do modo carreira ali, como é que tá, mas vai ter vídeos específicos pra mostrar pra vocês como vai estar o modo carreira do FIFA 23, treinador e jogador aqui na antiga geração, beleza? Sobre a antiga geração, eu vou estar conseguindo trazer todos os tipos de conteúdo que vocês imaginarem pra vocês não perderem nada, fechou? Então deixa seu like, se inscreve e não esquece, mano, de comentar que é muito importante no vídeo, fechou? Eu sou o Diogo Carifa Zero 9, seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer estar aqui pra mais um vídeo com vocês. Bora lá! Mano, o jogo começa num... Nossa, mano... Vamos lá, deixa eu ver que vocês acompanhem aí. Gameplay completa aí do FIFA 23. No PS4, antiga geração. Mostrar pra vocês como é que tá aí, tá, dá. Mano, que é isso? Esse início já tá sensacional. Mano, o jogo vai ser bem-vindo ao FIBA 23. Para continuar, por favor, selecione o treinador. O treinador vai te ajudar a fazer o mundo do futebol. Bom, esse é o tipo de treinador que todo futebol se espera muito a linha e a probabilidade de uma ocasião de atenção. É o PSG, eles enfrentam o Liverpool e ele vem vivo na TV Climbs. Cara no aquecimento aí, muito top de se ver. Olha só, estádio do Paris. O problema é que eu vou tomar direitos autorais com essas músicas aí. Mas vamos lá. Paris, tá em inglês aqui, beleza, rapazada? E eu não consegui mudar a narração. Não sei se é por conta do acesso antecipado, mas vamos ver. Liverpool foi Paris Saint-Germain. Bom, obrigado, Derek, como sempre. A cena está seta, duas boas equipes, uma ótima jogada e uma atmosfera vibrante. Tem todos os ingredientes para um jogo realmente emocionante. São demais para o game play, mano. Liverpool foi também, é o arbitragem. Agora dá para até escutar o aperto de mãos. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, rapaziada. Os aperto de mãos, isso tudo. Dá para escutar. Mais detalhezinhos aí, né? Vamos ver o Liverpool, como é que está vindo. Firminx no banco. Thiago ali no meu campo. Está lá, Nunes. Vamos lá. Estou curioso para ver como é que tem esses times. A game play se mudou muito. Mano, estou ansioso. Vamos lá dar uma avançada. Vamos lá. Vamos comer. Agora tem a barra ali em cima. Tem tudo ali, ó. Pass. R2 para correr. Para guiar o passe. Nossa, está... Rapaziada, a diferença é gritante aqui. O jogo totalmente mais neto. Vamos lá. Aqui é o Mbappé. E o Liverpool tem o bola de novo. Olha só o menino... Olha o Lionel Messi aí. Olha o Messi. Vamos tentar o super chute. Caramba, mano. Eu tentei o super chute e não deu. Eu vou tirar isso aqui já já. Vamos lá, Neymar. Neymar. É o menino, o Lionel. A dificuldade deve estar no fácil, rapaziada. Mas é só para a gente ver a game play testar aí, mano. Olha lá, mano. O Neymar fez o gol, mas eu estou curioso para ver. É a primeira game play que eu estou jogando aqui, rapaziada. Beleza? É. Mbappé. Vamos tentar o super chute aqui. Não foi totalmente super chute aqui, rapaziada. Mas valeu, mano. Deu para ver um pouco de complicado que é esse super chute no FIFA 23. É legal, mano. Tá legal. Pelo menos o jogo em si está mais né, mais cadenciado, né. Espero que... É sempre assim, né rapaziada. Mas depois das atualizações o jogo fica mais veloz. Mais cara... Tá... É muito legal que o jogo fica mais cadenciado. Mbappé. Mbappé. Olha, mano. A máquina, eu acho que conforme eu vou fazendo os gols, a dificuldade vai aumentando. A máquina já chegou duas vezes com perigo. Olha o Neymar. Vamos ver os dribles. Olha o elástico do Neymar. Olha o Neymar. Ele perdeu a bola. Olha o trezeiro do Messi aí, rapaziada. Olha, os escanteios. Era isso que eu queria ver, mano. Os escanteios estão muito diferentes. Isso aqui está lembrando... Oxe, caramba. Calma aí que está complicado isso aqui, na verdade. Isso sim. Até demorou demais. Que isso, Neymar. Ah, complicadinho, mano. A batida de longe. Olha, tem que ir de longe com o Messi também. Difícil. Cara, a avaliação do primeiro tempo jogando o jogo sem atualização, sem nada. Que é totalmente outro jogo, cara. Totalmente outro jogo aí, mano. Olha o árbitro de uma mulher, mano. Que isso. Que da hora, cara. Muito da hora isso aí, mano. O árbitro de uma mulher é muito top. Gostei de ver. Gol do Líder, mano. Gol do Nunes, mano. O que é isso? Vamos ver se tem alguma animação nova nas câmeras, algo do tipo. Cara, está difícil até de tocar a bola, rapaziada. Cara, está muito complicado isso aqui. Está muito complicado isso aqui. Agora tem a banha de força ali em cima. Está legal de ver também. Força do parque de controlar. Queria uma falta para ver, mas está difícil também. O Mbappé. O Mbappé continua a apelação, mano. Mano, mesmo no Play 4 aqui pra mim na minha TV também das últimas gerações, mas está bem legal. Boa batida no Nunes ali. 1 a 0, pari. 3 a 1, pari. Rapaziada, hein. Olhem só, mano. Aqui como é que está a grama aqui. Vamos ver se é verdade mesmo o lance dela. Se quando ela bate está amassando o gramado. Vamos ver se para a antiga geração teve aqui, ó. Vamos ver se ela está deixando um rastro mesmo. Vamos tentar, olha, para a cama melhor aqui. Ó, mano. Olha o gramado mexendo quando você... A bola está pingando, mano. Olha que da hora. Vamos pegar um pouquinho mais de longe, ó. A física da bola ainda não está tão... Ó, agora sim. Rolou. Olha a grama mexendo, mano. Isso aqui é... Nossa, isso aqui é um detalhe sensacional, rapaziada. Sensacional, mano. Depois eu vou ver o detalhe das defesas do goleiro pra mim também. Se a antiga geração está vindo com... Nas defesas os dedos dele estão mexendo. Aqui, ó. Vai dar para ver o replay nesse lance aqui. Vamos ver a física da... A física do goleiro. Ele entregou a bola aqui. O overall está muito fácil, rapaziada. Não ligue, tá bom? Vamos ver aqui procurar o Alisson. Bora lá, rapaziada. Tentar ver se é verdade mesmo esse lance aí. De que quando a bola bate na mão do goleiro, os dedos dele agora estão se mexendo. Vamos lá ver se na antiga geração tem, ó. Vamos tentar ver aqui por trás. Aqui a câmera não escapa nada. É, mano. Acho que não, hein. Pelo menos para a antiga geração não tem não, hein. É, mano. Na antiga geração não tem não. Os goleiros ainda são aquelas de concreto que bate e a bola bate e volta. Escanteio mais uma vez. Está difícil aqui, ó. Ah! Você tem que se posicionar onde quer bater na bola para ela ir no escanteio, mano. Olha só. Neymar botou força, levantou. Está da hora. Isso aqui está da hora. Mano, o Messi está da hora de se jogar aqui, hein. Ah, tem que ter super chute e não foi. Ah, que da hora de se jogar aqui. Ah, ele lê-lo brilhantemente, não é? Top stuff from the keeper. É a vantagem do Liverpool aqui. Aprocinha full time. Paddy Saint-Germain absolutamente truste em uma vitória. Ele também está mais animada, rapaziada. Dá para sentir a atmosfera no estágio muito diferente. Mais presente. Eu acho que foi uma performance excelente. Olha, o Messi no super chute. É difícil de aceitar esse super chute, super shot. Vamos ver as alterações aí se tem alguma cena nova, não. Mesma coisa aí. Tem novas cenas de substituições aí para a antiga geração. Fim da primeira partida aqui no FIFA 23. Cara, minhas avaliações? Não sei, rapaziada. Não tenho o que dizer. Um jogo totalmente diferente. Cara, gramado está um pouco legal. Eu não consegui ver detalhadamente. Se é verdade mesmo, aquele lance do goleiro. Nas defesas da física da bola mudar ou não. O pessoal jogando mais para ver. Vamos ver se a câmera dá para ver no finalzinho aí. O Wallace não chegou na bola. Estava no overall fácil. Bom, rapaziada. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho também. O gameplay vai ter mais um pouco ainda pela frente. Mas mostrar um pouquinho do menu aqui para vocês como é que está. Beleza? Play mods aqui, que seria o modo carreira. Aqui que play mods. O Pro Clubs. Ultimate Team. Modo carreira. Nova carreira jogador. Que você escolhe os treinadores. Temporadas, temporadas. Que seria temporadas online. Mas o meu foco maior também é o modo carreira. Que é o modo que eu curto jogar. Vamos lá. Aqui ainda a gente continua na mesma. Carreira de jogador e de manager. Então. Ah, aqui a gente pode escolher. Ah, treinador real. Ah, sim. E jogar com jogador real. Então a gente tem a opçãozinha lá de treinadores reais. Também não, né? Apesar daqui também play mods. Também kick off. Temos partidas amistosas online. Torneios. É. Desafios. Praticar na arena. Essas coisas, né? Eu vou tentar colocar praticar na arena. Pra gente ver como está um pouquinho das cobranças de falta e descanteios. Beleza? Fala, rapaziada. Bora ver aí as cobranças de falta. Como é que é. Eu vi um vídeo. Eu já tinha visto um vídeo já, né? Mas aqui é complicadinho, mano. Não é muito fácil de cobrar falta não, mano. Vamos lá. Vamos ver o chute do Ney. Vamos lá. Mano, as faltas parecem estar... Depois que você pega a prática, né, rapaziada? Parece ficar mais fácil. Aqui vamos tentar cobrar logo uma rasteira aqui. Vamos ver. Vamos lá, Neymar. Manda aquele efeito monstro. Olha lá. Vai rasteira mesmo. Só que tem que pegar bem na bola. Tentar de pertinho agora. Vamos tentar de pertinho. Vamos tentar um chute mais forte. Pra cair ali, ó. Por trás da barreira. Bora ver daqui, mano. Vamos ver. Nossa, é muito difícil. Ainda tá difícil, rapaziada. Ainda tá difícil. Agora vamos lá para as cobranças de pênalti, rapaziada. Aqui é onde o chicote estrala, mano. Eu vi que também se você acertar o tempo certo, é quase difícil você errar o gol. Por exemplo, o Neymar. Errou. Mano, é complicado. Vamos lá, mano. A gente tem que acertar o tempo certo aqui, ó. Ih, aí eu já perdi já. Quer ver? Neymar na cobrança. Nossa. É, rapaziada. É a minha primeira vez jogando, então me perdoem aqui, beleza? Vamos lá, Neymar. Vamos lá. É muito difícil de você perder os pênaltis. Seja em cima ou embaixo. Vou tentar mais um aqui pra ver se é verdade mesmo. Ó, aqui eu já vi um tempo bom. Aqui provavelmente o Neymar já não perca. Pelo que eu vi. Olha lá. É difícil. Se você acertar o tempo certo ali, rapaziada, no verdezinho ali, uma força certa, mesmo no alto. Bora ver. Vou tentar uma cobrança no alto. Ó lá. Não perde. Não perde. Mano, eu vou tentar mais uma cobrança com o Neymar de falta aqui de longe. Bora ver. Ixi, aí eu pedi pra isolar também. Nossa senhora. Nossa, mano. Essa cobrança de falta é um bem melhor, rapaziada. Parece que agora pra você fazer gol não tem essa de... Eu não, por exemplo, no FIFA 21 não tinha feito um golzinho de falta. Olha só. Vamos ver aqui. Colocar um efeito mais pra dentro aqui, Neymar. Aqui. Bora. Manda lá, Neymar. Mano, nossa, tá da hora. A última, rapaziada. Tô gostando dessas cobranças de falta aqui, hein. Tô gostando dessas cobranças de falta. E lá, rapaziada, eu vou fazer agora... Na final da Champions League. Sem te ver... Tem mais alguma coisa diferente. No lendário, com o modo competitivo ativado... Real Madrid e Barcelona. Olha o Vini malvadez. Olha o kick-off do Vini. Da hora, da hora. Olha o Benzema no kick-off. Super shot. O que é que eu fiz não? Desculpa. Mano, esse super shot aí é bem da hora. Mais uma cobrança de escanteio. Vamos lá, Cross. Capricha, mano. Tentou lá no segundo. Nossa, olha só. Olha, a máquina fez 1x0, mano. A máquina fez 1x0, mano. Quando você vê isso de novo, o defende não é bom. O clareiro não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo. Não tem um tempo, não tem um tempo. E, de repente, o ball está sendo jogado em seu perigo. E eles não se organizam. E é por isso que o ball está no topo da sua mão. Olha só, mano. Os caras estão acabadinho, mano. A máquina está mais difícil. Rapaziada, tem jogadores com essa setinha para o alto aí, tipo, dependendo de pai na comuna do escanteio. Eu não sei o motivo, mas se alguém souber aí, diga nos comentários. Cara, está difícil. É difícil jogar contra a máquina, mano. O ultimate com modo competitivo está muito complicado de se jogar, rapaziada. É difícil de se criar e, cara, eles atacam muito bem. E eu até agora não estou achando mais aquela coisa mentirosa, mano. Está gostoso de jogar. O jogo mais pesado, de muito toque de bola e tudo. Vamos ver se vai se manter assim o jogo, né? Mano, o super chute, rapaziada. É muito difícil de se fazer. Não muito, mas é complicadinho. Porque leva tempo até o jogador chutar. Dificulta mais. Parece que, cara, parece ser fácil de se acertar. Mas até onde eu joguei não é. Fiz um pênalti aí na máquina. Vamos ver aí como é que vai estar, né, mano? Vamos ver aí. Olha só. Depay na cobrança. Depay com a Cisus. Sem dó. Sem dó. E aí, galera, a gameplay está legal, mano. No FIFA 23. Está da hora, está da hora. Dá para melhorar alguns pontos ainda. Eu vou analisar mais. Mas esse é o primeiro e segundo jogo que eu joguei. Não vou terminar esse jogo, não, beleza? Sim, rapaziada, mano. Minha primeira avaliação sobre esse FIFA. Eu joguei ele, mano, joguei ele nesse vídeo. Joguei mais um pouquinho para poder me falar com vocês. Cara, gostei. Gostei, mano. O jogo está mais cadenciado. Está com mais toque de bola. Não está aquela correria toda. Mas o meu medo é depois da primeira atualização. A atualização que eu vi é... Mano, o meu medo é esse. Depois que a atualização chegar, o que vai acontecer? Se vai virar o FIFA 17? Vai ficar igual o FIFA 22? Não sei. Gostei muito, mano, da novas cobranças de falta. Do método de falta, escanteio e pênalti, mano. Curti muito. Achei mais realista. Você escolhe onde você quer... Mano, vamos dizer assim. Você quer chutar, mano. Pegar na bola de jeito melhor ou pior que nem na vida real, mano. Então, eu acho bem da hora. Isso aí fica mais realista. Muitos já acharam que eu acharam difícil. Eu achei mais fácil, mano. Eu, sinceramente, no FIFA 22 e no FIFA 21, não consegui fazer um gol sequer de falta. E esse aqui eu já consegui melhor. Tanto que no vídeo eu coloquei uma parte de uma batida de longe. Que o Neymar quase fez o gol no treino. Então, pode ser que até as batidas de longe tenham melhorado. E, cara, uma coisa que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo é o super chute, super shot. Mano, isso é da hora, tá ligado? Cara, dar um chute mais forte, pegando de jeito legal. Mas, mano, isso vai ser muito balzado, cara. Isso aí vai ser uma, vamos dizer assim, apelação pra quem conseguir usar de qualquer lugar, mano. Pode ser, se continuar assim, tá ótimo. Mas, se desvirtuar, mano, isso vai estragar o jogo de uma forma que eu não quero nem falar. Bom, rapaziada, é isso. O vídeo de hoje foi esse, mano. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal. E deixa seus comentários que acharam aí do vídeo. E sua opinião sobre o FIFA 23 que acharam também, beleza? Não esqueça de deixar aqui a sua opinião nos comentários. Qual time você quer que eu comece no FIFA 23? É muito importante a sua opinião. Pra mim, tem um feedback pra saber para qual time eu vou, beleza? Se inscreve pra não perder lives, vídeos, tutoriais e muitas coisas que no FIFA 23 não vai faltar, beleza? Se tiver alguma ideia de vídeo, deixa nos comentários que vai ajudar muito. E, cara, esse foi o vídeo. E até uma próxima. Fui!